Agora pode divulgar sua marca, empresa, produtos e serviços no portal MoisaNima a preços acessíveis. Estamos nas maiores redes sociais do mundo. Facebook, Instagram e Youtube. Saiba mais através do número 871965705. O que é que você gostava, cunhado? Vou te chamar de cunhado. O que é que você gostava de dizer ao povo moçambicano? O povo moçambicano está em parampas. O país parou desde que tivemos a notícia. Eu vou deixar a informação. Eu vou deixar a informação. Ok. É uma das minhas espécies também que, na verdade, parece que os meus bisavós, tereza-vós foram moçambicanos. Ok. Por isso é que eu gosto muito de Moçambique. Ok. Mas uma outra coisa. Esta está a entrega das minhas mãos. Está a entrega. A Lisa e minha irmã, minha amiga, minha namorada, meu amor. É tudo. É tudo para mim. Eu estou com a Lisa. Minha amiga, tudo. É tudo. A Lisa é minha amiga. Uma outra pergunta, cunhado. Vocês têm uma relação há quanto tempo? Estão numa relação há quanto tempo? Na verdade, eu conheço a Lisa há mais de dois anos, mas nós começamos a namorar há três meses. Três meses? Sim. Uau. Cunhado, eu quero dar os parabéns. E dizer que muita gente está torcendo para essa relação não dar certo. Então, eu gostava que você cumprisse com o que você disse aqui. Fred, Fred. Fred, é uma expressão que diz que vão se foder com os dedos. Vão se o quê? Vão se foder com os dedos. Cunhado, eu quero dar os parabéns aí. Eu tenho uma mensagem para o povo de São Paulo ou nada. Eu não quero deixar uma mensagem para o povo de São Paulo ou nada. Pouco de São Paulo, eu estou a casar com a Lisa. Estou ligado com a Lisa. E fiquem tranquilos, que eu não vou decepcionar isso. Isso é uma coisa séria. E eu agradeço, tipo, eu agradeço o pessoal, não é? Eu agradeço o... Exato. Que apoia. Apoia a relação. Exato. Apoia. Cunhado, um abraço aí e dizer que vai ser uma hora de conhecer pessoalmente. Aí, cunhado, aí em Angola tem empresa. Tem o quê? Tem empresa, aí em Angola. Sim, não, não existe isso. Mas tem bar, não é? Não, em empresa não existe isso. Tipo, transcrição. Sim, tipo, fazer as transferências de taco. Não, não existe isso. Aqui em Angola não existe. Não existe, tá bom. Vamos aleijar o meu abraço aí. Não, eu não posso falar com o meu abraço. Arsênio, Arsênio, Arsênio. Arsênio, tudo bem. Entreguei, entreguei. 500 dólares no... Não, não percebi. Fala aí, cunhado. Já tá falando coisa boa. Arsênio, José. Arsênio, José. É que... Quem é... Quem é... Quem é Arsênio, José? É um... Do alto nível. Angola não é um... Não é de moz, é de moz. É moz. É moz. Então ele vai falar comigo direto. Vai falar contigo diretamente. Cunhado, então me manda número logo que eu terminar o show foi encontro do Arsênio. Abras. Há, há, há. Não vou sem welles, não vou seria boa. Não, não vai ficar um 손o leve. Há, há, não vai ficar um f palm Target. Há, 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 떠. Tchau. Há, 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 há. Há, há há, há.